Como está? E essa grande dúvida que está sendo questionada por muitas pessoas, se comer frutas na hora do almoço, junto com a refeição, ou comer após, ou 30 minutos após, ou imediatamente após, se isso aí faz bem para a digestão, se faz bem para a saúde, eu vou esclarecer para vocês, talvez você vai mudar, incluir ou excluir este hábito na sua rotina diária. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou coloprotologista, eu sou cirurgião das doenças do intestino e do reto, e antes de começar o vídeo eu quero te fazer um pedido e um convite. Pedido é para dar um like, clica onde diz curtir, não esquece que o canal é meu, o canal é seu, nós trazemos aqui informação de qualidade, de forma totalmente gratuita para você, e o convite é para se inscrever no canal. Se você por acaso está chegando aqui pela primeira vez, ou gosta das nossas dicas, já incluiu muitas coisas no teu dia a dia, mas não faz parte do planeta intestino, é um prazer tê-lo conosco, clica onde diz inscrever-se e faça parte da nossa comunidade. Pessoal, eu tenho recebido tanta pergunta em relação a esse assunto, doutor eu posso comer um abacaxizinho na hora da refeição, eu posso comer uma banana depois que eu almoço, e tem que ser imediatamente depois, ou eu tenho que esperar meia hora, uma hora, e durante a refeição, e eu posso comer uva, eu posso comer um açaí, eu posso comer uma ameixa, vocês não imaginam que eu tenho recebido de dúvidas em relação a isso aí, e eu vou dizer pra vocês que eu acabei sim assistindo alguns vídeos em redes sociais sobre esse assunto, justamente pra ver por que que essa polêmica surgiu. E eu cheguei à conclusão, porque as respostas são contraditórias. E quem nos acompanha aqui no Planeta Intestino, no nosso canal, nós temos uma coisa que a gente coloca em primeiro lugar, nós só trazemos aqui informação de qualidade que você pode compartilhar com a tua família com comprovação científica. O achismo do doutor Fernando Lemos, ou o achismo de algum médico, ou de algum nutricionista, ou de algum nutrólogo, ou de algum biomédico, enfim, não tem relevância. A relevância tem quando tem estudos multicêntricos, estudos sérios, com comprovação científica, para a gente dizer, olha, compartilha o vídeo. Porque você pode compartilhar, porque isso aqui tem comprovação científica. Então eu quero dizer pra vocês, assim, qual foi a principal base da polêmica. Porque na verdade saiu algumas publicações dizendo que se comer fruta enquanto você está almoçando, misturando com arroz, com feijão, com carne, com batata, com aipim, dando apenas alguns exemplos, o ovo, iria acontecer uma hiperfermentação no intestino, por causa da frutose, que é o açúcar natural da fruta, misturado com carboidratos dos alimentos e proteínas de carne, carboidratos de arroz, de aipim, de algum bolinho, enfim, e isso aí ia acabar gerando, entre aspas, um apodrecimento no intestino e por isso iria fermentar, o processo de fermentação seria exagerado, podendo causar até uma desbiose, que é uma alteração da flora intestinal e com isso fazendo com que a pessoa ficasse com o abdome distendido, ou seja, inchado e causando problemas na digestão. Eu realmente li dois blogs citando isso e um dos vídeos citando por um profissional da área da saúde, que obviamente não vou citar quem e nem qual a área da saúde, dizendo que isso era uma verdade. Pessoal, na verdade, isso aí é um mito. Não tem nenhum estudo na parte da endocrinologia ou na parte da nutrologia ou na parte da nutrição comprovando isso. Os estudos, muitos deles são contraditórios. Muitos desses estudos não têm aquela comprovação que eu posso dizer para você, ó, siga isso aí. Então, na verdade, a minha opinião embasada com algo que não tem comprovação científica é que sim, uma fruta durante a refeição tem benefícios, sim. E outra coisa que eu li que tinha que esperar meia hora, 30 minutos para comer a fruta depois que você almoça, isso aí também é um mito. O que eu não gosto, eu vou dizer para vocês, por exemplo, pessoas que comem grande quantidade, refeições muito calóricas, com muitas calorias e depois que querer comer frutas calóricas, por exemplo, comer grande quantidade e vai querer comer abacate, que é calórico, vai querer comer, por exemplo, uva, uva é calórico, vai querer comer banana, que é calórico, vai querer comer açaí, são frutas muito calóricas. Se você comer uma refeição muito calórica, opte por frutas que são pouco calóricas, por exemplo, um moranguinho, por exemplo, uma ameixa, por exemplo, um melão, tá? Isso aqui falando para pessoas que comem grande quantidade, aí tu tem que cuidar a fruta que você vai ingerir. Mas as frutas que são mais consumidas junto com a refeição, até nós podemos fazer mais adiante um outro vídeo falando de cada uma dessas frutas, os mais comuns é abacaxi, mamão e manga. Esse estudo saiu em relação às frutas que as pessoas mais gostam e mais comem, entre aspas, restaurantes ou em na sua própria casa. Eu só peço para você o seguinte, que isso aqui, obviamente, em restaurante você tem dificuldade de saber isto, tenta descascar a fruta na hora que você for te alimentar. obviamente, você faz um balanço entre a quantidade de comida salgada com a fruta que você vai consumir. E você pode perguntar para mim, por que você é de acordo com isso? Primeiro, diminui saciedade. Você acaba comendo menos. Segunda coisa, diminui, ou melhor, lentifica a absorção de glicose, de açúcar, dos carboidratos e da própria frutose, que é açúcar da fruta. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre frutas engordam, que é uma pergunta. Se você não assistiu, escreva frutas engordam, doutor Fernando Lemos, você vai assistir a um vídeo extremamente interessante. E na verdade, também, estimula o funcionamento do intestino. Uma coisa também da minha área, da coloproctologia. Aumenta o peristaltismo intestinal. E a outra coisa, o oposto do que o pessoal diz, na verdade, pode assim, se você souber dividir a quantidade certa de fruta e de alimentação salgada, não ser em grande quantidade, isso melhora até a digestabilidade. E, obviamente, não vai causar desbiose, que é a alteração fora do intestino, porque você sabe que a imensa maioria das frutas são o quê? Prebióticos. São alimentos para as bactérias boas, para as bactérias aliadas poderem se proliferar em maior quantidade do que as bactérias que não são benéficas para o nosso organismo. Então, resumindo, é mito que não pode comer fruta na hora do almoço? Mito. É mito que tem que esperar meia hora para comer a fruta depois da refeição? Também é mito. Pessoal, eu não posso esquecer, muitas pessoas têm se beneficiado e aprendido muito na nossa página do Instagram. É um conteúdo diferente que eu trago daqui do YouTube. Então, eu te espero lá no Instagram. É dr. doutor. Fernando underline, que é aquele tracinho junto à linha, lemos. dr. Fernando underline, lemos. Eu estou frisando porque tem mais de 70 páginas fake nós. E eu trago um conteúdo bem exclusivo lá. Eu te espero lá. E também na descrição do vídeo, se você abrir embaixo do título aqui no YouTube, tem um link de um Telegram, que é uma outra mídia social que nós temos. Chama-se Dr. Fernando Lemos, é gratuito também. Se você quiser fazer parte, é só clicar e nos encontrar também lá. Eu desejo um resto de dia abençoado e até um próximo vídeo. Fique com Deus.